Fala aí rapaziada beleza? Pura igreja de o costa, por aqui não é isso, miniaturasubera.com.br O site está na descrição do vídeo aí, beleza? Pessoal, eu estou trazendo aqui hoje mini buzina As mini buzina para você colocar nas suas miniaturas aí, né? Ela é bem pequenininha Aí mais ou menos 2 cm aí, tá bom? Para você colocar na sua miniatura para ficar bacanizado Aí tem que sua miniatura aí bem pequenininha para ficar bonito, né? Mas a buzininha aí, buzina a ar, né? Todo de plástico Para você estar comprando aí, colocando no seu brinquedo, beleza? Na descrição do vídeo tem os contatos nossos para você estar comprando os seus produtos, beleza? Miniaturasuberaba.com.br Aquele abraço!